A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 7 versículos 1 a 13 Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras isto é, sem as terem lavado Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos segundo a tradição recebida dos antigos Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus Por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas como está escrito Este povo me honra com os lábios mas seu coração está longe de mim De nada adianta o culto que me prestam pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens E dizia-lhes Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições Com efeito Moisés ordenou honra teu pai e tua mãe E ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e a sua mãe O sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis E vós fazeis muitas outras coisas como estas Caríssimo irmão, caríssima irmã A prática religiosa é importantíssima É fundamental No entanto Você pode encontrar pessoas que têm alguma prática religiosa Que fazem coisas religiosas Mas como se fossem gestos aparentemente mágicos Falta o coração Falta a unção Falta a conversão do coração Sem a conversão do coração Qualquer prática religiosa Se esvazia E prejudica Mais do que ajuda Temos convicção dessas realidades E por isso entendemos A chamada de atenção Tão forte feita por nosso Senhor A respeito Da prática religiosa Daquelas pessoas que estavam em torno dele Fazer práticas religiosas Sem o coração que mostra amor a Deus E amor ao próximo Os discípulos de Jesus certamente Eram pessoas um pouco rudes E nem sempre sabiam todas aquelas práticas Determinadas pelas leis do Antigo Testamento No entanto No entanto Tinham experimentado o encontro com Jesus Que mudou radicalmente a sua existência E eles arrastaram tanta gente junto com eles Para a vivência séria Do segmento de nosso Senhor E o testemunho de sua palavra Esta realidade é fundamental E ela é que vale em nossa existência Você pode encontrar pessoas Que nem sempre conseguem Praticar nos mínimos detalhes Todas aquelas coisas que estão estabelecidas No entanto É importante trabalhar o coração dessas pessoas Porque essas outras práticas Elas ocorrerão com o tempo De acordo com o amadurecimento da pessoa É palavra de vida eterna